Olá, crianças! Vamos para mais uma aula, mais uma aula envolvendo poemas, envolvendo brincar com as palavras, né? E o poema de hoje, ele fala de um objeto que eu tenho certeza que as crianças amam, que vocês amam demais. Olha só o nome da nossa aula de hoje, o jogo da bola, né? É um poema que envolve, né? Uma brincadeira que é bem famosa e bem querida entre as crianças e entre os adultos também, certo? É a aula de número 76, certo? Então vamos lá. Aqui está o poema, né? Linda, como a Paula já explicou para vocês, a gente lê o título do poema, o autor do poema, e a gente vai lendo todo isso, certo? Então o título do poema é A Bola. E o nome do autor, Armando Arnaldo de Oliveira. Todo dia eu chego da escola, chamo a Bianca e o Rodrigo. Eles pegam a bola e vêm brincar comigo. É bola na mão, é bola na parede, é bola no chão, é bola na rede. Às vezes eu fico pensando, fico mesmo encabulado. Como seria a infância sem esse brinquedo encantado? Já pensou? Quem aí não gosta de brincar com a redonda, como ela é chamada? Observem esse poema. Vamos ver quantos estrofes ele tem, ó. Um, dois, três. Tem três estrofes, né? A gente percebe que ele também tem rima, ó. Escola está rimando com qual palavra? Com bola, né? Rodrigo está rimando com comigo. Aqui a gente também percebe mão rimando com chão. parede, né? Parede rimando com rede, né? Tentem observar aí no poema o nome de crianças que aparecem nisso. Vocês conseguem ver? Aparecem dois nomes, né? Aparecem Bianca e aparecem Rodrigo, né? Qual é o nome? Onde é que ele fala que a bola vai batendo, né? Bola no chão, é bola na mão, né? É bola na parede, é bola no chão e é bola na rede. O que será que ele quis dizer com isso? É bola na mão, na parede, no chão e na rede? E o que vocês acham que ele está falando? Por que ele está falando dessa forma, né? Que é bola na mão? Como assim? No futebol a gente pode brincar com a bola na mão? Quem é que pega a bola na mão no futebol? É apenas o goleiro, né? É bola, a gente usa, no futebol a gente chuta a bola, ó, a bola fica no chão, né? E a gente está falando aqui que a bola fica no chão. Bola na rede, né? Também, futebol. Tem outros esportes também que a bola, né? A gente marca o ponto com a bola na rede. Tem jogos também que a gente marca ponto quando ela bate no chão, né? Outros quando ela bate na parede também. Então a gente percebe com esse poema que ele não está falando de um esporte apenas, ele está falando de um objeto, da bola, e que ela pode ser de diversas formas e que a gente pode jogar com a bola diversos tipos de esportes e fazer com elas diversas brincadeiras. Vamos ver? Ó, quais serão os jogos que podem ser jogados com a bola? Vamos pensar aqui juntos? Quais são os que vocês conhecem aí? Fala aqui nos comentários. Quais são os jogos que a gente joga utilizando a bola? A próxima falou, né? Que foi? Que é o futebol, né? Vamos ver outros? Então tem aqui o golzinho, né? Que não deixa de ser o futebol, porque afinal de contas que a gente joga é o golzinho com os pés, mas é um formato diferente, né? É um formato reduzido do futebol. E o objetivo do golzinho realmente é fazer gol, né? Então nesse jogo, como a própria colocou aqui, explicando pra vocês. Nesse jogo, só brincam três pessoas por vez. O objetivo é marcar gol. Quem faz gol ganha um ponto e quem defende, defende também. Então, por exemplo, ó, vai ficar três pessoas. Uma vai ser o goleiro, as outras duas vão tentar marcar o gol. Ou você pode brincar só você e seu colega, só vocês dois aqui, como tá mostrando na foto. E aí você vai tentar marcar o gol. Em um momento você vai ser o goleiro e o seu colega vai tentar marcar o gol. Se ele marcou, é ponto dele. Se ele não marcou, é ponto seu. E em outro momento vocês trocam. Aí o outro começa o seu goleiro e o outro colega vai tentar marcar o gol. Então, o golzinho é bem bacana. É bem legal pra aquelas crianças que não têm muito espaço pra brincar. Não têm um quintal grande, né? Que têm um quintal mais pequenininho. Ou que não têm primos, não têm amigos por perto, né? Só têm um irmão. Dá pra brincar também. Dá até pra brincar sozinho, né? De você pintar, se desafiar, marcar gol, né? E você fica mais distante do golzinho. Nessa foto aqui tem uma travezinha, mas o golzinho você pode brincar até com o chinelo, né? Bota o chinelo no chão e o objetivo é marcar o gol. Certo? Então, dá pra brincar de diversas formas com o golzinho, usando bastante a criatividade. Outro jogo, né? Que a gente pode brincar com a bola é a salão de fruta, né? Que é bem interessante. E esse aqui, a diferença é que lá no golzinho, o objetivo é chutar com os pés. Aqui, a gente usa as mãos, né? Então, pra começar o jogo, né? Se escorre um tema. E aí, o tema pode ser nome de fruta, nome de país, nome de animal, ou qualquer outro tema que vocês queiram, né? E aí, qual é o objetivo? As crianças, né? Formam uma roda e aí jogam pras pessoas que estão nessa roda, né? Então, vai jogando a bola pras pessoas que estão, não vai jogando pra outra. A cada toque de bola, você edita uma letra em ordem alfabetica. E aí, a gente já falou, por exemplo, eu tô aqui, né? E aí, a primeira letra do alfabeto é a letra A. Então, eu pego a bola e falo. O nosso tema vai ser animal, tá? Aí, eu vou falar. Anta. Aí, eu vou, jogo pra Ione. E aí, Ione vai falar o nome de um animal com a letra B. E aí, a Ione vai pegar a bola, vai falar o nome do animal com a letra B e vai jogar pra outra pessoa. A outra pessoa vai falar um animal com a letra C. E assim vai continuando, até alguém errar a ordem do alfabeto. Até chegar o momento que ninguém lembrar o nome de alguma coisa pra falar, né? Do tipo alguém do tema. E aí, começa a brincadeira novamente. Então, tem diversas variações também pra essa brincadeira da palavra de fruta, mas ela é bem legal. Porque você já explora o alfabeto, né? Já vai pensando aí nas palavras, aumentando o repertório de vocês e vocês vão se desenvolvendo. É bem legal. Outra é a brincadeira de queimada, né? Que é como se fosse um tipo embaleado, né? Então, são formados dois grupos que ficam cada qual de um lado do campo. Os jogadores que foram queimados, né? Que foram embaleados, devem ficar atrás do time adversário e tentar agarrar as bolas montadas pelo seu time. E jogar de volta sem dar chance ao adversário pra pegar. Então, é como se fosse uma embaleada mesmo, né? Que a gente chama aqui. E tem o pet boliche, né? Aqui a própria colocou o boliche de verdade, mas vocês podem fazer com garrafas pet. Pode pegar aquelas garrafinhas de suco, de refrigerante vazias, né? Pode colocar um pouquinho de areia bem no fundo da garrafa pra ela ficar mais pesadinha. E aí vocês colocam, né? Pode ser, como a que eu coloco aqui, pode pegar 12 garrafas pet ou pode ser menos. Vai continuar de garrafas que vocês tiverem. Quanto mais, é melhor porque vai marcar mais pouco. E aí vocês arrumem, ó, as garrafas dessa produção aqui, ó. Como estão, tá aqui na imagem, formando um triângulo. E aí, como se fosse os pinos do boliche realmente. E aí vocês vão pintando, jogar a bola, lança a bola, né? A uma distância. E o objetivo é ver quem consegue derrubar o maior número de garrafas. Uma coisa que vocês podem fazer é colocar populações. Escrever inúmeras de garrafas. E aí depois pode somar, né? Ver quantos pontos, né? Quais garrafas você derrubou. E juntar os pontos daquelas garrafas que cada um derrubou. E ver quem marcou mais pontos, né? Ou, por exemplo, aqui poderia ser as amarelas valessem 10. As azuis valessem 20 pontos, né? A verde 5 pontos, a vermelha 50. E aí se você derrubou uma de casa, no final você vai contando e ver qual foi a sua população. Beleza? Então são diversas brincadeiras que nós podemos fazer com bolas, né? E vocês perceberam que as bolas foram mudando aqui nas imagens que a própria nós chamamos para vocês? Pois é, porque as bolas, ó, elas são diferentes, né? Tem um tipo de bola para cada tipo de esporte, para cada tipo de brincadeira. Vamos ver aqui agora os tipos de bola que existem? Vamos lá, ó. Tem a bola de... Que bola é essa aqui? Quem conhece é a bola de futebol, né? A gente vê que é uma bola de couro, né? Ela é uma bola mais pesada. Geralmente tem as bolas que os jogadores usam, ela é bem mais pesada. Claro que tem outras bolas que são parecidas com elas, que são menores, são mais leves, né? Mas a bola oficial, né? De futebol, que os jogadores usam, ela é bem mais pesada, né? Então, ela tem de couro, dentro dela, né? É colocado lá e ela fica bem durinha para aguentar, né? Os chutes que são dados nela. Também tem a bola de basquete. E a bola de basquete é bem mais pesada que a bola de futebol, né? Ela é maior e ela é bem pesada. E o objetivo da bola de basquete, né? A gente arremessar ela e ela cair dentro do cesto, né? E fazer o... para que marque o ponto do jogo do basquete. Tem a bola de vôlei. E essa bola de vôlei, ela é mais leve do que essas duas aqui, né? Ela é bem mais levinha. A doente baixa, ela faz o sonzinho até com o oco, assim, sabe? O sonzinho mais com o oco. Ela é bem mais levinha. Porque, ó, a gente tem que ter leveza na hora de jogar a bola para as futebol. Se a pessoa, uma bola pesadona, ninguém ia aguentar, né? Diferente que, ó, o futebol... No futebol, os jogadores chutam com os pés, né? E só o goleiro que pode pegar a bola com a mão. Ou quando a bola vai para a lateral, aí os jogadores podem arremessar com as mãos. No basquete, já é diferente. No basquete, os jogadores têm que pegar... Só podem pegar a bola com a mão, né? E só podem caminhar com a bola, batendo a bola no chão. Então, não podem caminhar segurando a bola, tá? Tem que ir quicando ela no chão para conseguir jogar, né? No vôlei, fica dois times, né? Um de cada lado. E o objetivo é derrubar a bola no campo do adversário. Então, vai jogando, ó, só com as mãos, sem deixar a bola cair no seu campo. E aí, no terceiro toque, você tem que marcar ponto no campo do adversário. É um esporte que a Proama é o vôlei. Tá certo? E aí, gosta de vôlei? Qual desses três vocês mais gostam? Futebol, basquete ou vôlei? Eu gosto de vôlei. Mas também gosto de assistir futebol, né? Para qual time vocês fossem? Coloquem aí nos comentários. Qual time que vocês fossem? Outra bola que a Proama trouxe é a bola de tênis. Que é uma bola bem pequenininha, mais macia. Ela é bem peludinha. Até na foto aqui dá para a gente perceber. Ela é bem peludinha, né? Ela não cria atrito na hora que a gente bata com a raquete, né? Do tênis. E é um pouquinho pesada essa bola também. Porque ela precisa aguentar a pancada. Porque os jogadores de tênis, eles batem muito forte na raquete. Tem uma velocidade muito grande. Então, tem que ser uma bola bem resistente para aguentar a pancada da raquete. A bola de futebol de salão é uma bola que é pesadinha também. Ela lembra um pouco a bola do futebol, mas ela é mais pesadinha, certo? E tem a bola de boliche. Essa aqui também é pesada. E aí, ó, tem esses buraquinhos que é onde a gente encaixa os dedos para poder jogar no boliche. E ela é bem pesada. E aí tem que ter uma habilidade para jogar, para poder derrubar os pinos do boliche, certo? Então, aqui são três esportes também diferentes. Esse aqui a gente joga com a raquete. Esse aqui a gente joga com os pés. Porque as regras são bem parecidas com as de futebol de campo. E o boliche é outro tipo de esportes. Você joga com a mão também. E o objetivo é derrubar os pinos. Eu trouxe mais uma aqui, ó. A bola de golfe, né? Que aí você joga com o taco. E o objetivo é que derrubar a bolinha, ela é bem pequenininha. E o objetivo dela é derrubar dentro de um buraco. E aí tem um campo de golfe, tem os obstáculos. E você tem a quantidade de tacadas que você pode dar para derrubar ela no buraco. Tem o futebol americano. Olha a bola como é diferente, né? Bem diferente da nossa bola de futebol. Então, a Pro não entende muito desse futebol. Ela é bem... A Pro acha complicado aí. Mas é bem... As pessoas lá nos Estados Unidos lão esse tipo de esporte, né? Assim como a gente aqui no Brasil gosta do futebol de campo, lá eles gostam desse aqui, do futebol americano. Tem a bola de pingue-pongue, olha que pequenininha. Ela parece aquelas bolinhas de rolão de desodorante, sabe? Ela faz uma voadinha que fica bem... E ela é bem levinha. E aqui é a raquete. Então, esse aqui a gente usa o taco. Essa aqui é a raquete. E aqui usa as mãos, né? E aí os jogadores geralmente vêem que esporte que usam uvas, né? Pra poder agarrar essa bola. E por fim, né? Pra não dizer que faltou uma bola. A gente, ó... A bola que vocês conhecem muito bem aí. A bola de gude, né? Que é bem pequenininha. E a gente já falou dela aqui em outras aulas, né? É uma bolinha que tá bem presente aí na infância de muitos de vocês. Faltaram ainda aqui algumas bolas, né? Tem a bola de handebol, que também é uma bola pequenininha e pesada. E aí, quando a gente vai jogar handebol, se passa uma cola na bola. Que é pra poder, na hora que agarrar com as mãos a bola não sair escorregando, né? Então, tem vários outros esportes que a gente utiliza as bolas, né? Você conhece algum que a Pro não falou aqui hoje? Se você conhecer algum esporte que a Pro não falou, você pode escrever aí no comentário. Ó, Pro, faltou esse esporte. Ou diga qual é o esporte que você mais gosta. Desses que a Pro mostrou, né? Qual é que você mais gosta? É de pênis, é de futebol, é de vôlei, é de basquete? Ou bolinha de bude, né? Escrevam aí nos comentários qual é a bolinha que você mais gosta. Qual é o esporte que você mais gosta. Combinado? A gente vai fazer, vai propor pra vocês hoje uma experiência, tá bom? Então, a Pro era pra ter pedido pra vocês procurarem logo, mas dá tempo agora, enquanto a Pro tá aqui explicando, de vocês procurarem aí na casa de vocês meias, né? Procure meias. Umas três a quatro meias pra gente fazer uma bola utilizando meias. Se você não tiver muitas meias, pode ser uma só ou duas. Se você puder, pega papel, revista ou jornal, folhas, né? Que vocês não vão usar mais, peguem, amassem direitinho, ó. E aí, pra complementar a sua bola. E aí você vai, a Pro vai mostrar aqui no vídeo explicando como é que faz direitinho a bola, né? Lembrando que a meia, que vocês vão precisar fazer aqui, é uma meia velha, né? Mas, se você precisar usar essa meia depois, é só desfazer a bola, né? E aí você pode utilizar de novo. Mas o ideal é que seja uma meia velha ou que tenha um pé perdido por aí. Geralmente, as meias perdem os pares, né? Então, se você tiver uma meia que tá sozinha aí, sem o par dela, já pega pra fazer a sua bola de meia. Tá certo? Então, vamos lá. Se você tá assistindo a aula no YouTube, você pausa a aula, né? E vai pegar lá rapidinho a sua meia, a sua meia usada, né? Se você, como a Pro falou, se não for usada, você pega uma que você pode depois. Se você não vai usar por agora, né? E aí você faz a sua bola e depois você desfaz. Enquanto você tá procurando, você pausa o vídeo e depois você volta. Se você tá na televisão, enquanto a Pro tá aqui explicando, você vai, ó, presta atenção. E aí, quando acabar a aula, você vai lá pegar. Uma ideia, e se você não tiver como fazer a meia agora, mas se tiver uma bolinha aí na sua casa. Pode ser uma bolinha de pipi-pongue, uma bolinha de gude, não. Uma bolinha de, uma bolinha normal de criança brincar aí, uma bolinha de bolhas pequenas, né? De brinquedo, peguem a bola que vocês tiverem aí, porque a gente vai fazer uma atividade lá no final. Então, construa a sua bola se você puder. Se não puder, vá se concentrando aí, pra você fazer depois. Combinado? Então, vamos ver como é que é feita a bola de meia. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só. Vou ensinar vocês a fazer bolinha de meia. A gente tem ficado em casa bastante. Se tiver meia que já tá estragada, já esgarçou, pode ser qualquer meia que a gente consiga usar. Olha, se você não tiver muitas meias, aqui eu consegui pelo menos três, então, olha. Se você não tiver muitas meias, pode colocar papel jornal, hein? Se não, é melhor só com meia, porque é mais macia as meias, tá bom? Então, a gente vai pegar a primeira meia, pega mais esversão, e aí, a gente vai dobrar aqui, olha. Enrola ela, faz um colinho dela. Até ela virar só o rolinho. Assim que ela virou o rolinho, a gente vai colocar dentro da meia. E aí, a gente vai fazer assim, olha. Gira. E, como se fosse com a meia meia, ó. Papar a meia. Passa por cima. De novo. Gira. E papar a meia. Tá bem? Legal. Aí, a gente vai pôr na última meia. Então, a gente enfia ela lá dentro. E aí, a gente gira e papar a meia. Passa por cima. Só fazer um movimento com a mão de pegar. Emporra bem. Gira ela. E aí, passa por cima. Pronto. Aí, ficou pronta a nossa bolinha. E com ela, a gente pode brincar de várias brincadeiras. Mesmo em casa. Mesmo no apartamento. Porque ela não faz barulho quando cai no chão. Ela é levinha, não machuca. Então, ela é gostosa da gente brincar. Aí, vocês podem fazer manipulação de bola. Jogando a bolinha de um lado para o outro. Você pode fazer jogando para cima. Com a mão direita. Com a mão esquerda. Você pode fazer batendo palminha. Um, quatro, duas palminhas. Três palminhas. Vai aumentando o número de palminhas. E assim, você consegue brincar no chão. Tá bom? Tchau, tchau. E aí, vocês entenderam direitinho como é que é feita a bola de meia? Como a própria falou, né? Para dar mais volume à sua bola. Se você quiser que ela fique maior. Aí, você pode colocar um pouquinho de papel amassado. Ou se você só tiver um par de meia aí perdido. Uma meia perdida, você pode iniciar a bolinha de papel. E aí, você vai revestindo como ela falou. Coloca a meia dentro da mão. Engole o papel. Vira a meia. Dá um nozinho. Assiste de novo a explicação. Para que você possa entender e construir a sua bola de meia. Combinado? Quem conseguiu fazer isso? Será que deu tempo de alguém preparar a sua bola de meia? Ou será que alguém já tem uma bolinha por aí, por perto, para fazer o nosso desafio de hoje? A prova vai fazer aqui um jogo. E aí, vai precisar que você utilize a bola, tá bom? Então, quem conseguiu fazer a meia enquanto a própria estava lá explicando, já faz aí o jogo. Quem não conseguiu, vai lá procurar, vê se acha uma bolinha. Ou pega aí, ó, uma folha de papel, amassa. E faz uma bolinha por enquanto, para você conseguir fazer o joguinho que nós vamos fazer agora, tá bom? Então, vamos lá, a prova vai parar aqui e vai compartilhar o jogo que nós vamos fazer. Então, para fazer o desafio, vão precisar ficar em pé, né? Pegar a bolinha de vocês, para a gente conseguir fazer o jogo. Vamos lá? Estão preparados? É um jogo, né? Que vai falar dos tipos de bola. E depois a prova vai falar o que vocês vão fazer com a bola, tá bom? Então, vamos lá, ó, tipos de bola. Enquanto isso, vai canturando a meia, vai tentando fazer aí, tá bom? Vamos ver os tipos de bola. Que bola é essa? A prova explicou lá nesse cante. Vamos ver qual é esse tipo de bola. É uma bola de sinuca? Olha o jogo que faltou para falar, né? Bola de sinuca. Quem aí brinca com bola de sinuca? Divertido, né? Olha essa aqui, ó. É uma bola de quê? De futebol. Olha a bola de handebol. Vamos ver outra. Que a prova falou, lembra? Olha, achei a bola de handebol. A gente viu nesse cante. Vê se você encontra aí a bola de handebol. Olha a bola de handebol, que é aquela que a pessoa falou que tem que botar, né? Uma colinha na mão para não escorregar da mão. Bola de sinuca, né? Vamos ver onde é que está a bola de sinuca. Bola de boliche. Essa aqui tem os três furinhos. Deixa eu procurar. Olha, essa já saiu. Ó, é a bola de golfe. Aquela que a gente usa o taco para cair lá no curaqui. Vou ver aqui agora. Essa aqui, quem lembra o nome dessa bola? A aranja, que a prova fica bem pesada. A gente tem que jogar para cair na festa. Vamos ver se está aqui. Ó, a bolinha de handebol. Está aguardando na memória. A bola de futebol. Onde será que está a bola de futebol? Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver. Eu acho que está aqui. Onde será que está? Vamos ver, ó. A gente acabou de abrir ela. Olha só, achamos. Vou procurar outra, hein? A bola de sinuca. Ó, achei. Além disso, tem aquela bola também do Totó, né? Totó não falou dela. Olha a bola do basquete. Achei. Vamos ver. Essa já saiu, não foi? Não lembro onde é que está. Olha a bola de vôlei. Lembra. Guarda aí, viu? Na memória, onde é que está a bola de vôlei. Olha a do futebol americano. Que é aquela mais curtidinha, assim, né? Achatadinha. Aí, a bola de vôlei mexe tanto. E agora, para não lembrar onde é que está a bola de vôlei. Você lembra? Finaliza aí para onde é que está a bola de vôlei. Acho que está aqui. Não. Achei. A de futebol sem querer. A de futebol. Deixa eu ver aqui. A de vôlei. Agora, já sei onde é que está. Você sabe onde é que está a de vôlei? Marca aí com o dedinho. Aqui, a de vôlei. Vamos ver. Deixa eu ver se aqui eu não abri ainda. Bolinho de futebol. Eu acho que está embaixo. Espera aí que embaixo está em cima. Tá? Ixi, é mais que sei onde é que está. Deixa eu ver. Aqui está a de boliche. Está fácil agora. Onde é que está a de boliche? Aqui. A de boliche. É, lembra sempre. Olha aquela que tem as três folhinhas. Agora, já está. Essa é a de bolinha de gude. Será que está aqui? Aqui. Olha só onde é que está a bolinha de gude. E, ó, a bola de futebol americano. Então, agora, né, que a gente jogou, né, o jogo da memória. Você já está com sua bolinha aí na mão. Não deu tempo, né, de você ir pegar a sua bolinha. Vamos fazer o seguinte. A prova vai te desafiar e você vai fazer os movimentos que a prova te falar para fazer. Tá certo? Então, como a prova do vídeo está me ensinando na hora de fazer a bolinha, né, pinte aí, jogar para cima a sua bola e bater duas vezes a palminha. Então, joga a bola para cima e bate duas vezes a palminha. Joga aí para a gente ver se você consegue. Agora, você vai arremessar, né, a sua bola de meia, né, numa parede que não tenha nenhum objeto nela, certo? Uma parede vazia. Joga aí, ó, a sua bolinha de meia na parede. Jogou? Agora, você vai tentar, ó, balançar, né, a bola com a sua cabeça, certo? Então, como o jogador de futebol dá a cabeçada com a bola, tenta aí também dar uma cabeçada com a bola. Certo? Agora, você vai tentar, né, jogar a sua bola o mais alto que você conseguir e vai dar um giro. Você vai voltar e vai segurar ela quando ela estiver caindo, tá bom? Então, joga para cima, dá um giro e tenta pegar quando ela estiver caindo. A prova fica difícil de fazer aqui porque está com espaço pequeno. Mas você consegue aí, joga a bola para cima. Quando ela estiver caindo, você já deu seu giro e segura ela, tá bom? Deu para entender? Ótimo. E aí, agora, você pode, né, fazer o seu boliche com a sua bolinha de meia. Você pode pensar em outras brincadeiras para fazer com a sua bola. Se você tiver uma outra bola aí, você pode também se divertir com ela, tá bom? E usar a sua criatividade, a sua imaginação para brincar de bola, tá bom? A prova é de câncer. Que eu espero que vocês tenham se divertido bastante. Que tal você também, né, procurar outras brincadeiras que possam ser feitas com bola, né? Você procurar pesquisar outros tipos de bola, né? A prova faltou, tenho certeza, que faltaram alguns, como a gente viu no jogo, né? Faltou o jogo da sinuca, a bola da sinuca, faltou a bola do totó, que a prova tinha falado com vocês, né? Faltou diversos tipos de bola. Então, que tal você colocar aí nos comentários algum jogo que você conhece, mas que a plana falou, né? E aí, você fazer esse tipo de pesquisa e jogar, né? Se divertir aí com a bola, né? Na sua casa, brincar, né? Movimentar o corpo, que é muito importante, né? Por isso que a gente traz essa aula aqui envolvendo futebol, envolvendo a bola, pra que a gente movimenta o nosso corpo, né? Por meio desse brinquedo, que é tão popular entre as crianças, né? Que a gente aqui no Brasil diverte demais com a bola, com diversos jogos. Como a prova falou lá no início, né? Tem o bolzinho, né? Que as crianças amam brincar de bolzinho. Tem o boliche, né? Com a garrafa pet. Tem também a salada de frutas. E tem o baleado. O baleado é bem divertido. Eu tenho certeza que vocês aí conhecem. E que, se vocês não conhecem ainda, quando vocês conhecerem o baleado, vocês vão amar. Porque é muito divertido. E movimenta todo o nosso corpo. Tá bom, gente? Nós vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.